Uma novidade propriamente dita é só mais um modelo que passou por ligeiras mudanças no visual para justificar a versão 2016. Isso mesmo, a Fiat já vende o novo Bravo como modelo 2016. E nem chegamos no meio do ano ainda. Mas não é nada preocupante porque o carro não tem mesmo muitas novidades não. Por fora, a dianteira e a traseira mudaram, mas só nas partes plásticas de grade e para-choques. Para não dizer que é só, ele ganhou também uma nova central multimídia e a versão Black Motion. A mecânica continua a mesma com motores 1.8 16 válvulas ou 1.4 turbo. O preço, é claro, deu um pulinho. O Bravo agora parte de R$ 62 mil. E para ter um T-Jet, o cheque sobe para pelo menos R$ 78.500. Vamos continuar falando de novidade no nosso mercado? Olha só, outro modelo que passou por mudanças recentemente foi o Nissan March.